Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de favoritos do mês aqui no canal. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que bem, né? Estamos algumas semanas sem nos vermos por aqui, mas agora eu voltei aí num ritmo mais lento, vocês vão ver que agora não vão ser três vídeos na semana, eu vou ir fazendo assim conforme vai dando, mas eu quero trazer aí fixo dois vídeos na semana, tá? Mas por enquanto a gente vai iniciar esse recomeço aqui assim com calma pra mim não ficar tão esgotada como eu estava antes, tá bom? Mas como vocês já viram, hoje a gente vai falar sobre os favoritos do mês de maio, tá bom? Só que antes de começar esse vídeo aqui, eu quero te convidar pra te se inscrever no canal, também já ativar o sininho de notificações, já deixar também o teu like, o teu comentário agora no início do vídeo, são ações aí fundamentais pra te fazer aqui no canal, tá bom? Agora vamos para o tema do vídeo, né? Vamos falar sobre os favoritos, selecionei aqui os produtinhos usados durante esse mês, não é porque eu não gravei tantos vídeos assim que não teve produtinhos usados, né, gente? Continuei aí com a minha rotina de cuidados, normalmente só não tava mesmo, era gravando os vídeos, mas a gente ficou aí só com duas semanas, se não me engano, sem vídeos, porém, agora como eu disse pra vocês, a gente vai voltar aí aos poucos, tá bom? Então vamos lá, vou começar então com produtos de cabelo, tem dois produtos aqui que eu tô assim, ó, realmente apaixonado, que é shampoo e condicionador da Seda, dessa linha Seda, essa linha aqui é a linha de hidratação da Seda Boom, eu amei realmente essa linha aqui, também só não quis trazer aqui porque eu acho que eu já trouxe no outro favorito, que é o creme de pentear, tá? Que também é muito bom, gostei bastante, eu achei assim uma linha muito boa, ele fala aqui que ajuda aí na revitalização dos cabelos, com uma limpeza profunda, ele é indicado tanto para cabelos ondulados, cacheados e crespos, tá? O shampoo e o condicionador, ele tem aí a ação de ultra-desembaraço, também ajuda a selar as cutículas, tá? Também recomendado para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Ambos os produtos, o condicionador é liberado de sulfatos, e o shampoo tem baixo sulfato, tá? O shampoo, para quem faz aquela técnica de low-pull e low-pull, o condicionador é liberado, o shampoo não, mas ele tem baixo sulfato, tá bom? Fica essa informação para vocês. É uma linha relativamente barata, não vou dizer que é 100% barata, porque depende muito da condição financeira aí de cada um, né, gente? Mas tu acha essa linha em farmácia, nas americanas, supermercado, tá? Então é uma linha fácil de achar e um preço muito bom, e de vez em quando aí tu acha em promoção, tá? O shampoo esse tempo eu vi aí a R$8,00, o condicionador é um pouquinho mais, é uns 15 mais ou menos o condicionador da seda, mas mesmo assim vale muito a pena, e eu gostei muito, meu cabelo gostou muito desse produto aqui, e recomendo para vocês, e com certeza vou continuar usando. Eu quero testar outras linhas também dessa seda abum aí para cabelos cacheados e crespos, né? Quero testar porque eu gostei bastante. E me arrependo até de não ter testado antes esses produtos de seda. De cabelo foi esses os produtos, porque eu não queria trazer repetidos aqui de favoritos. Agora vamos então para cuidados com o corpo, trazer aqui alguns hidratantes. Esse aqui é o hidratante da Eudora, ele é de cereja e amêndoas, e promete aí uma hidratação profunda na pele. Eu adorei essa versão aqui de cereja e amêndoas, ele tem um cheirinho muito gostoso, tá? É um hidratante assim muito, muito delicioso, se eu não me engano eu já tinha trazido ele aqui, mas ele é muito bom, e tem uma hidratação também muito boa mesmo. Essa questão dele falar que isso é uma hidratação profunda, realmente ele faz uma hidratação bem efetiva na pele, e é um hidratante, realmente tu passa ele assim, e ele é absorvido bem rapidinho, mas sem perder a sensação de pele hidratada, tá? Então ele hidrata muito bem, não fica melado na pele nem nada, ele absorve bem rápido, e é muito gostoso assim o cheirinho dele. Então entra aqui nos favoritos de maio. E mais um hidratante que foi assim, ó, eu amo, amo, amo essa bala aqui, o sabor dela, assim, Deus da infância, eu gosto. E a Candice Berenice já tinha lançado umas maquiagens, né, da Sete Belo, eu até comprei, tem vídeo aqui no canal, e aí eles lançaram também o hidratante corporal, aí eu adquiri o hidratante, ele realmente tem o cheirinho da bala Sete Belo, e também tem a cor, mostrar pra vocês que ele é rosinha, igual, igual a bala Sete Belo. Ele é idêntico à bala, a minha... Tô cheia de luzes, mas vocês vão ver que ele é muito igual, gente, muito igual. Delicioso. É um cheirinho muito nostálgico, eu acho esse cheirinho da Sete Belo, é muito nostálgico, é aquele cheirinho docinho de morango, muito gostoso, assim, cheirinho de augusto de morango mesmo, tá? É muito, muito gostoso. Pra quem não gosta muito de doce, talvez seja um pouco enjoativo, mas tenha em mente que é o cheiro da bala Sete Belo, tá? Então é exatamente esse aroma. E o hidratante, sim, é um hidratante bem legal, ele não fica meloso, ele absorve bem fácil, assim, na pele, ele é um hidratante fácil de espalhar, tem uma espalhabilidade boa, e assim, ó, desses, da quem disse, eu já tinha usado um daqueles potes maiores, não tinha gostado tanto esse aqui, que é de linha, assim, diferenciada, eu gostei, achei que valeu a pena esse hidratante aqui, tá? Fica a dica pra vocês, eu não sei dizer se é edição limitada, tá? Mas se eu achar a informação, eu deixei pra vocês passando, tá bom? E um produtinho agora, que vai entrar naquela categoria aí de produtos que foram usados, né? Produtos usados na semana, mas no caso usados no mês, que não entra tanto na categoria de favoritos, mas eu usei bastante, que é o creme Nivea, gente. Anticinais, ele é um creme super denso, bem pesado, eu já tinha ele há bastante tempo, que ele tava esqueci parado ali nas minhas coisas, fazia acho mais de um ano que eu não usava ele, ele tá quase vencendo, tá? Ele vence nesse mês mesmo, eu resolvi usar ele de outro jeito, pra mim não perder ele e não ir fora. Ele já tava bem no final, ele tá quase acabando, assim, ó, tem mais uma passadinha só, eu acho. Então, como é que eu usei esse hidratante? Ele é um hidratante para o rosto, porém, como ele tava com muito tempo parado, e no meu rosto tem que tá, assim, temperaturas muito baixas pra mim usar esse hidratante, tá, gente? Porque ele é muito pesado mesmo, pra mim a pele ele é muito, muito, muito pesado, muito hidratante. E aí eu tava usando ele nos pés, tá? Depois, assim, do banho, de noite, eu usava ele como hidratante de pés, e ele tava super atendendo essa função aí na minha rotina, porque ele é um creme bem denso, super hidratante, super regenerador, então eu usava ele nessa função de hidratação, hidratação dos pés, tá? Então, é um creme que, assim, é o jeito que eu achei de usar ele, pra mim não perder ele nesse finalzinho aí, que ele tá já quase vencendo. Então, é o jeito que eu tava usando ele, e estou usando, tá? Então, ele entra aí nos usados do mês, mas não deixa de ser um favorito pra essa função, assim, de regenerar partes mais ressecadas do corpo, como joelho, cotovelo e os pés, tá? Então, é dessa forma que eu tava usando o creme Nivea Anticinais, que é pra mim não perder ele no finalzinho de validade que ele está. Mais um produtinho agora para cuidar do com o rosto, trouxe só um skincare aqui, eu já falei sobre ele, teve vídeo específico sobre essa marca aqui, a Lyco, aí no canal, né, nesse último mês, foi um dos vídeos que eu fiz, e tem aí, eu trouxe ali naquele vídeo o meu review, né, sobre todos os produtos da linha que eu testei, o que eu achei. Esse produto aqui tu encontra dentro do Shopee, tá? É uma marca chinesa e os produtos são bem interessantes. Então, esse aqui é o creme noturno, eu uso ele como creme noturno, né, mas ele é o hidratante da linha. Ele tem niacinamida, tá? E tem aí a essência da Sakura, que é a Flor da Cerejeira, que é a base desses produtos aqui da Lyco, dessa linha aqui, tá? Então, esse creme aqui é um creme bem hidratante, eu uso ele só à noite, porque eu acho que de dia o meu rosto não suporta tanta hidratação assim, mas de noite eu consigo usar ele, ainda mais nessas temperaturas mais amenas que a gente está passando. Então, ele é um creme que ele ajuda ali na regeneração da pele, ajuda também no clareamento da pele, de manchinhas. Mas é um hidratante, assim, que eu estou gostando de usar. Gostei bastante de usar, ele já está indo para o seu finalzinho, está quase acabando. Acho que eu consigo usar ainda esse restante de mês, agora de junho. Mas é um hidratante, assim, para a minha pele, eu ainda consigo suportar ele, tá? Mas só em temperaturas mais amenas. Se estiver mais quente, a hidratação dele já é demais para a minha pele. Então, este é o skincare favorito do mês de maio, tá bom? E agora vamos para a maquiagem. Vou trazer dois itens aqui de maquiagem que também vai entrar naquele questão de usados do mês. Não é que eu não goste desses produtos, mas são produtos que eu vou trazer aqui para vocês, porque eu usei toda vez que eu tinha que fazer uma maquiagem, uma preparação de pele, eu estava usando esses produtos, que é a base da Eudora, a Aqua Perfect. Também é uma base que já está quase acabando. Ela está aí no meu projeto PAN, então eu estou tentando usar bastante ela. Ela já está bem finalzinho mesmo. E é uma base bem interessante, assim, eu consigo usar ela o ano todo, tá? Tanto inverno como verão. É uma base, ela tem uma cobertura de baixa a média, ela consegue resistir bem a temperaturas mais altas, na pele agulhosa, e fica muito bem no inverno também. E a gente consegue regular aí as camadas dela, um pouquinho menos ou mais cobertura. Então, é uma base que eu gosto bastante. E aí, o corretivo que eu botei para terminar com ele é o corretivo da Bruna Tavares. Ele também entrou aqui nos usados, porque sempre que... Agora, eu estou tentando sempre usar ele, assim. Sempre que eu vou usar um corretivo, eu tento pegar ele, tá? Essa cor aqui é a cor T10. Eu estou usando ambos, né? Estou usando hoje a base e o corretivo. Eu estou usando ele diluído, tá? Porque ele é um corretivo porque ele tem uma cobertura maravilhosa. Porém, ele marca bastante linhas, tá? E eu já andei percebendo que ele anda marcando super mais, assim, as minhas linhas. Então, estou usando ele bem diluído, assim. Com bastante diluidor. E aí, a textura dele fica bem mais liquidazinha. Ele marca um pouco menos ali. Hoje eu nem selei, tá? Porque essa maquiagem, daqui a pouco, eu já vou tirar. Então, sem selar, eu ainda sinto que ele marca um pouquinho. Mas se eu viesse aqui selando, ele não ia marcar praticamente nada, tá? Então, é um produto que tem que ter um jeitinho a mais de usar. Mas é um produto muito bom, tá bom? Então, esse aqui entra aqui na categoria de produtos usados do mês. E aí, para finalizar, trouxe o gloss da quem disse Berenice. Esse aqui é o gloss da linha Volumão. O meu já está até saindo aqui as escritas, porque ele fica ali na... Eu uso ele todo dia, assim, praticamente, né? Então, ele fica lá no meu quarto, onde eu faço ali a rotina da manhã para sair. E o gloss fica ali junto, aí eu já aplico ele. Esse aqui é o vermelho bocão, a cor dele. Esse gloss, eu gosto dele... Ele não dá volume, assim, nos lábios. Mas eu gosto porque ele fixa ali na boca praticamente a manhã toda, assim, eu fico com ele. Ele dura bastante, assim, nos lábios, né? E ele também dá esse aspecto de lábio mais saudável, boca mais molhadinha, né? Realmente, assim, essa aparência do gloss, mas sem ser melado, sem ser desconfortável, né? Então, é um produto que eu gosto bastante, assim, de usar. Eu acho que ele tem, assim, o benefício dele na boca é bem interessante. E ele ajuda também, agora, no frio, a não ressecar o lábio, né? De manhã, assim, para a gente sair. Então, eu já me arrumo, já coloco ele, assim. Então, eu sei que eu estou com o lábio bem protegido. Não vai ressecar no frio, nem nada. Então, por isso que eu gosto de usar bastante o gloss. O meu da Nina, assim, que já acabou. Aí, então, eu coloquei ele aí para substituir a rotina da manhã. com o produtinho labial, tá bom? E também dá esse pigmentozinho na boca. A boca fica bonitinha, né? Não precisa botar aquele batonzão de manhã, mas coloca uma coisinha, assim, mais leve. É o que eu gosto, assim. É o que eu estou gostando mais, ultimamente, na minha rotina de manhã. São produtos mais básicos, com carinha, assim, mais de maquiagem relax, sabe? Então, esse foi o nosso favorito do mês, tá? Desculpa, gente, se veio o produto repetido, tá? Eu acho, na minha cabeça, assim, conforme eu vou falando, eu vou lembrando. Eu acho que eu já falei mês passado desse hidratante, mas eu trouxe outro ali para vocês também terem ideia do que eu estou usando por aqui. Então, por hoje ficamos por aqui. Não esqueça de deixar teu like, tá? Deixar teu comentário. Me conta aí um produto teu favorito desse mês de maio que passou. Por hoje ficamos por aqui. Beijos e até a próxima.